É como se jorrasse mel dentro das suas palavras É como se existisse um mundo só pra você e eu É como se esse amor é ansiosa Pra viajar Tem paz Pra viajar Sem paz Tem certeza Eu te conheci pelo cheiro O movimento no seu cabelo Eu vou te lembrar do seu pouquinho Enquanto a risada é o meu corpo inteiro Você é o meu sonho mais verdadeiro É como se o coração se der o teu corpo Um beijo seu É como se jorrasse mel dentro das suas palavras É como se existisse um mundo só pra você e eu É como se esse amor é ansiosa Pra viajar Tem paz Pra viajar Sem mais É como se morasse o céu Jorrasse mel dentro das suas palavras Como se o mundo fosse só nós dois